Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês aqui um dado muito interessante que eu acabei pescando numa conversa que eu estava tendo com a galera na live. Pra você que tem esse tipo de curiosidade, eu vou dar pra você... Nesse vídeo, um número mínimo de jogadores ativos dentro do Black Desert apenas no servidor SA. Essa informação ficou bem complicada de ser extraída atualmente, porque até um tempo atrás, os jogadores do SA que jogavam na Steam eram separados, então você conseguia saber exatamente quem estava na Steam jogando exclusivamente o servidor SA. É claro que nem todo mundo jogava na Steam, mas você conseguia pelo menos ter um número mínimo de jogadores ativos. Agora, como todos os jogadores estão agrupados em um único Black Desert na Steam, não tem mais como você separar quem é de cada comunidade. Mas, por causa de um item novo que entrou no jogo, a gente conseguiu fazer um cálculo mínimo dessa brincadeira e a gente vai falar disso nesse vídeo aqui. Antes da gente começar, saiba que esse vídeo aqui é patrocinado pelo nosso querido NoPing Tunnel, uma ferramenta brabíssima pra você jogar com ping baixo em qualquer jogo online aí que você joga. A função do NoPing é melhorar suas rotas diretamente com os servidores dos jogos que você joga, fazendo com que a sua conexão fique mais estável e que seu ping seja menor, o que obviamente deixa a sua performance dentro do jogo muito mais interessante. Na descrição do vídeo tem linkzinho pra você baixar, instalar o programa e comprar com 30% de desconto qualquer um dos planos, que vai te custar aí a bagatela de 13 reais por mês se você utilizar o link e o cupom ZEUS. Com isso, não importa se o jogo é S-A-N-A-E-U, tanto faz. A sua performance vai ficar melhor, sem dúvida. Link na descrição, cupom ZEUS. E agora sim, vamos pro vídeo. Muito bem, jovens, pra gente fazer essa análise, a gente vai utilizar um item que tá disponível no mercado, como eu disse pra vocês, e esse item é o martelo precioso do Jota. E a pergunta que você vai fazer é por que esse item aqui é tão especial pra nos ajudar a ter uma média de jogadores ativos. E essa magia acontece porque cada jogador no Black Desert só consegue um martelo desse por família, e a única forma de você conseguir outro martelo é comprando de outro jogador no mercado. E até onde eu me lembre, nós nunca tivemos outro item com características tão únicas como essa. E ainda tem mais um detalhe, pra você conseguir esse item, você tem que cumprir vários pré-requisitos. E um desses pré-requisitos é que você tem que ter, no mínimo, 200 horas de jogo. Unindo isso às informações que a gente tem no nosso mercado do jogo, alguns dados interessantes são apresentados. Primeiro, o que nós temos aqui é o total de ofertas. Esse valor aqui corresponde ao total de martelos que já foi vendido dentro do servidor, que é o valor de 7.728. Ou seja, cada um desses martelos foi dado por um jogador único aqui no mercado. O que quer dizer que pelo menos 7.728 jogadores tiveram que logar, tiveram que ter, entre várias características ali, 200 horas de jogo pra pegar esse martelo e colocar no mercado pra outras pessoas comprarem. Além disso, nós temos no mercado agora parados mais 3.153 martelos, o que corresponde a mais 3.153 jogadores únicos, o que totaliza aí 10.881 jogadores, barra martelos no game, ativamente com mais de 200 horas. E com base nisso, não é incorreto a gente afirmar que o jogo possui, no mínimo, e esse é um valor mínimo de fato, 10.881 jogadores ativos com mais de 200 horas no jogo. E por que esse valor é o mínimo? Porque a gente tem uma outra parcela de jogadores que nem conseguiu pegar o martelo ainda, porque não conseguiu bater essas 200 horas e as outras condições pra você ter o martelo, e você ainda tem as pessoas que não venderam o seu martelo, porque muitas pessoas o utilizaram, ou ainda estão com ele guardado, porque vão utilizar em algum momento. Infelizmente, esse martelo não nos ajuda a saber quantos jogadores online, né, simultaneamente a gente tem no servidor, mas ele nos ajuda a saber pelo menos ali o volume de jogadores ativos que a gente tem, no mínimo. Eu não sei vocês, mas eu achei um número muito interessante da gente conseguir ter nas nossas mãos, e infelizmente a gente não consegue, com nenhuma outra informação, medir essa quantidade de jogadores que obteve o martelo, mas não utilizou e não vendeu. A gente também não consegue saber quantos jogadores não conseguiram pegar o martelo ainda, porque não conseguiram atingir o patamar necessário que estão no começo do jogo, ali no early game, mas certamente é um número que é maior do que 10.800 jogadores ativos. Antes da gente ir pro segundo bloco desse vídeo, eu deixo a pergunta aqui do que você acha desse valor. Você acha que é um número interessante, é um número baixo de jogadores ativos no mínimo, né, porque a gente não consegue medir essa outra parcela que a gente sabe que existe, né. Eu, por exemplo, não vendi o meu martelo, então como eu, tem várias outras pessoas que não venderam, e ainda tem a galera que nem conseguiu chegar nesse patamar ainda. Então a gente sabe que esse número é maior. Eu nem vou tentar chutar aqui, porque vai ser só um chute aleatório, eu vou só trabalhar com esse valor mínimo que eu tenho, e deixar que vocês comentem o que vocês acham desse valor para um servidor SA de Black Desert. Se faz sentido, se está muito baixo, está falindo, está morrendo, está ok? Deixa aí nos comentários. Aqui na tela nós temos o Garmoff.com, que é o melhor site, eu acho, hoje de Black Desert, e ele tem uma ferramenta que monitora os mercados de cada servidor. E aqui eu estou olhando agora o servidor SA e dá para ver que os números são bem coerentes, né, são exatamente os valores que eu mostrei para vocês lá dentro do próprio jogo. Então eu acho que vai ser bem coerente a gente ver esses dados aqui dos outros servidores através dessa ferramenta. Aqui no servidor NA nós temos 18.466 já vendidos, né, e um estoque de 4.699, o que daria um total de 23.165 jogadores ativos no mínimo, né, no servidor NA, o que seria mais ou menos aí um pouco mais do que o dobro, né, do que o servidor SA. Eu acho que é uma marca interessante, cara, visto que o mercado NA ele é muito maior do que o nosso, a gente sempre soube disso, eu achei que o SA estaria muito atrás, né, desse número aí. Não achei que está tão atrás assim, não, achei interessante. O que você achou? Vamos dar uma olhada no europeu agora. No servidor europeu nós temos 26.552 mais o estoque de 5.395, o que dá 31.947, né, cara. O servidor europeu consegue ser maior do que o NA, mas os dois juntos, né, são absurdamente grandes. O servidor coreano fica bem próximo do NA, aqui nós temos praticamente a mesma quantidade de jogadores, né, por volta de 23.000 e uns quebrados, então o servidor coreano muito próximo do servidor NA, né, em quantidade de jogadores ativos no mínimo. Aqui nós temos o servidor russo que chega na marca aí de 21.911 jogadores ativos no mínimo, né, com base nessa informação do martelo, também fica meio próximo do NA, mas com a média aí de 2.000 jogadores a menos, mas também muito próximo, uma média muito boa também de jogadores no russo. Eu não imaginava que era tão grande assim não, cara, o servidor russo é bem, bem grande. Aqui nós temos o servidor japonês que totaliza 9.037 vendas, o que daria um número menor do que o servidor SA. Olha aí, o servidor SA com um número mínimo de jogadores ativos maior do que o servidor japonês. Humilde, hein? O servidor de Taiwan totaliza 16.954, ele fica ali no meio do caminho entre o SA e o NA, que é um número bem interessante também. Aqui nós temos o servidor MENA com 7.330 vendas, o que daria um número mais baixo do que o SA, né, por enquanto é o menor dos servidores. Aqui nós temos um outro servidor Ásia, que eu não sei exatamente a que região ele corresponde, né, qual parte da Ásia ele corresponde, mas tem um total bem interessante aí de quase 18.087, se aproximando bastante do NA também. Então, meus jovens, eu achei esses dados extremamente interessantes, principalmente porque a gente sempre considera que o volume maior de jogadores é de jogadores novos dentro do game. E eu não sei se um jogador com 200 horas eu colocaria exatamente dentro da categoria de jogadores novos no jogo. Ou seja, existe uma possibilidade desse número de jogadores que é mais volátil, que entra e sai de um jogo com mais velocidade, que nunca chega, né, nesse valor de 200 horas, ser tão grande quanto ou grande o suficiente para se comparar a esse valor de jogadores que tem mais de 200 horas. Mas aí a gente entra num ramo de especulações muito complicado, né? O ponto é que, seja como for, esse valor mínimo de jogadores, né, com essa quantidade de horas no jogo, é muito interessante, cara. E eu achei muito legal ver o posicionamento do servidor SA com relação aos outros servidores que já existem. Definitivamente não parece um número que as empresas deveriam ignorar, justamente pelo Black Desert ser um jogo que é o nicho do nicho, né? A gente tá em MMORPGs e o Black Desert entra um pouco dentro do nicho dos MMORPGs, porque você precisa de uma máquina um pouco mais potente para rodar o jogo, ele tem uma barreira de pagamento, mesmo que seja uma barreira de pagamento muito pequena, ainda é uma barreira de pagamento que é um pouco mais complicada do que você simplesmente jogar um jogo free-to-play. De qualquer forma, eu achei que utilizar o martelo para fazer essa análise foi bem interessante. Eu espero que vocês tenham curtido e que tenha servido para vocês terem um mínimo de panorama sobre a quantidade de jogadores que estão ativos dentro do Black Desert. Foi pelo menos um dos jogos a gente conseguiu, né, aproveitar um item, né, para poder extrair essa informação e foi muito da hora poder fazer isso e trazer para vocês também. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses valores e dessa comparação do Server SA com os outros servidores do BDO também. Comenta aí, dá likezinho, dá dislike, compartilha, faça o que você quiser, mas não deixe de interagir com esse vídeo. E se você é novo aqui e gosta de ficar ligado no que acontece no mundo dos MMORPGs, se inscreve, meu jovem, se inscreve, marca aí todas as notificações bonitinho, clica nesse sininho, interaja para você receber notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal, que apoiam financeiramente o que eu faço aqui, tem planos a partir de R$2, todos eles são muito bem-vindos, vocês recebem acesso a uma sala exclusiva lá no Discord de texto e de áudio também, onde vocês podem esbarrar comigo quando eu estou de bobeira para trocar uma ideia qualquer, caso vocês queiram fazer isso, mas de qualquer forma, muito obrigado. Não deixe de conhecer os outros canais do nosso Ghostsverso, que não para de crescer, tem o nosso canal A Vida é um MMORPG, onde eu posto vlogs com as coisas que eu faço fora aqui desse mundo dos jogos, o nosso diário da obra está sendo postado lá da casa que a gente está construindo para você que quiser acompanhar essa jornada. Tem os nossos canais de React, um canal de React focado em tecnologia e jogos, outro canal de React focado mais em assuntos aleatórios. Siga os canais que forem interessantes para vocês, todos estarão aqui na descrição, tem o meu TikTok, meu Instagram, meu X também, todos aí, segue lá e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço para vocês e eu fui. Aquele abraço para vocês e eu fui. Aquele abraço para vocês. Aquele abraço para vocês. Aquele abraço para vocês.